Fala pessoal, aqui é o Romulo Olha o procedimento aqui de queimar o bambu Que eu tinha prometido pra vocês Maçarico Vai na maciota Vai limpando ele O que ele solta, Jean-Pierre? Ele solta o que? O próprio bambu Tem um óleo O óleo dele faz Tem um tempo, coisa assim de 3, 4 segundos Dá tempo que você nem passa, se deixar passar esse tempo E seca, não tem como Não sai mais, fica pregado Aí você tem que ter mais bambu Não é toda espécie de bambu que dá esse óleo Qual bambu que esse aqui? O jardim Nossa, dá pra ver saindo direitinho Já tem que ir queimando e limpando É a parte mais demorada É, aí tem que ter paciência Ó o bambu verde A gente que ele é E ele queimado aqui, depois de queimado Aí Limpinho Eu acho no maçarico ele fica mais bonito mesmo Porque ele fica com uns queimadinhos Eu sei Mas já viu que ele fica com uns queimadinhos assim? Da hora que você faz o móvel aparece uns queimadinhos Queimadinhos aí que dá o tom artesanal ó Principalmente aqui na junta dele Quantas varas? Bom, eu acho que vai dar umas cento e... Uns cento e sessenta e cento e setenta varas Assim, não é bem, né? Seu pai tinha falado duzentos e quarenta varas Falou? Falou Não, nós pegando isso Ah tá Aí tem a perca, né? É Outro serviço nós fizemos, nós gastamos seiscentas varas Nossa Foi aquele telhado lá? Eu postei Postei no Facebook, no YouTube Eu vi Esse, você viu lá? Ficou bom? No Pro serviço que vocês vão fazer agora que saiu Eu vou lá filmar, acompanhar e vou postar pra vocês Falei pro Chicão me avisar Você vai rachar ele no meio ou vai ser inteiro? Rachar todo meio É só o forro, né? Porque a estrutura lá não aguenta Fume pesado O teado tem de mão, Luf, cinco e trinta Imagina cinco e trinta Multiplica isso aí Um metro quadrado, né? É pesado Às vezes não dá pra suportar o peso, né? Nossa, aqui ali tem um trabalho doido demais, moço Tem um cara que aquele que lhe manda um trem Foi cara, mas no momento não dá Cana da Índia Aqueles caras ali, aqueles asiáticos no Bangu Eles é fera, né? É um trem doido demais, moço Você vê cada coisa aqui, eu tô indo em dez grupos Não, e você vê serviço desses caras aqui reclamando pra fazer aquilo Lá eles fazem brincando, moço E barato É, eles, é, faz parte da cultura É, cultural Desde pequena eles já fazem isso Tem um cara lá que montou tipo um chalé Você só faz casa de bambu Vai Tem um monte Quer ver se tem aqui É parede pra essa cidade assim mesmo Olha que tem dois, não? Nossa, deixa eu filmar aí Por dentro e por fora Aí, bicho Por fora eles usaram tipo uma palha e por dentro eles usaram bambu Que que é isso? Esse cara é doido demais mesmo Deixa eu ver O que você acha um outro negócio aqui Olha o cara inventou umas máquinas Ah, olha aí, né? Falando em forno Olha os caras queimando o forno aqui, ó Olha também que esse forno O forno é gigante Olha a grossura dos bambus também Olha o cara se vira uma, uma, uma Nossa O cara inventou umas máquinas, sabe? Umas máquinas pra poder afilar o bambu, cara, né? É topo Deixa eu ver umas casas aqui Olha essa área que tanto é bonita, ó Olha aí a coluna é toda no bambu, ó Olha no bambu Qual que é o nome desse bambu aí mais grosso aí? Esse é o gigante, né? Bambu difícil da gente achar Você acha que não? Não acha, mas difícil Mas tem uns dois mudadores que você acha aí Mas olha A diária desse bambu é quase mil reais Só pra montar? A diária, não A diária pra tirar Ah, pra tirar? Pra tirar Você precisa de dois caras na motosserra Aí você precisa de mais três caras pra poder arrastar Você bota aí 150 Era 150 a mão de motosserra com o cara Dá 300 Com mais 100 de cada um, 600 Mais um caminhão Que é 200, 300 E a comida Dá mil reais Caraca Só pra arrancar o bambu Aí você tem que trazer ele preparado Enquanto você não racha ele no pacão Eu acho melhor rachar ele na motosserra Na serra, né? Na serra, né? Melhor Na... 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 Na máquina não dá certo Tem que ser na serra Aquela serra de marsegueiro Tipo aquela serra de açougueiro É Sim Ou aquela lá Ou aquela do disco mais alto, né? Vou falar pra você E aí tem que achar um cara que quer Tem cara que não quer usar a máquina dele Antigamente Quando a gente fez um telhado Nós fizemos dois telhados bacana Um no Barragaço Lá na 146 E fizemos um quiosque lá em Noiatuba Ou quiosque bonito Bonito Foi aquele que o Jacundá foi lá rosetar, não? Não, naquele lá não É um lá O cara lá era dono da seleca Ele era... Ele tinha 3 por 3 Aí ele fazia assim, ó Aí como é que... Noitinho falou assim Como é que nós vamos fazer Pra segurar aquele piano? Aí nós vamos na casa De um cara que você torçou Não, aí viu O cara tirou um pião De um metro e pouco Aí diminuiu pra 70 centímetros Aí o cara colocou umas braçadeiras Assim, dessa largura, sabe? Uma chapa E botou uns braços Travou isso Os braços assim pra travar Então, toda vez que Faz... O... É... Você colocava peso nele Ele empurrava Ô, o trem é top que não é Pelo trem é top Nós temos isso em 95 É um serviço caro, né? É um serviço que não é copoio do pai É, certezanato É igual o Junco, copoio aí É um serviço caro, caro, caro A pessoa tem que gostar Tem que gostar E o arquiteto tem que apontar Tá aí, pessoal Como é que queima o bambu aí Depois a gente vai acompanhar O procedimento aqui de rachando E a hora que for fazer a instalação Lá na casa A gente vai tá lá também Beleza? Valeu aí Você montou um grupo Tem um grupo Tem um Instagram Tem um... Tem o... Youtube também Pessoal, olha aqui, ó Poltroninha Não sei como é que vocês chamam ela por aí É... Aqui a gente chama ela de Sônia Toda na fibra natural Essa poltrona aqui Ela deve ter uns 25 anos Olha aí pra você ver Trouxe pra reformar, ó Fazer a restauração dela Tudo no cipó natural Isso aqui não acaba não, ó Agora, ó Como é que trança A gente faz o trançado do... Apuí com sintético Aqui é a estrutura de apuí Fala, Espetinho Dá um alô pra galera aí Vamos ou não? Vamos Trançado aqui Com sintético Tudo no cordão E tudo no cordão Trançado, ó Caiu de cara Você é armador, né? Caiu de cara Tudo no cordão, pessoal Olha pra você ver Aí o dedo do artesão vai embora E o do lixador Não, lixador nem se fala Pessoal, quem viu a cabeceira de cama aí O Carlinho trançando Olha ela pronta aí Toda no junco natural Olha aí Rapaz Oito dias trabalhando nela Olha a cadeirinha mais legal no Ratan Pessoal, olha essa cadeira aqui Viaja nessa cadeira Olha que cadeira Essa é tudo no vinho Olha que cadeira Isso aqui não é uma cadeira não Isso aqui é um trono Já fiz isso aqui É tudo espalhadinho aqui, ó É? Qual que é o nome desse aqui? Rapaz, você ainda tá vendo Essa cadeira aqui não é brasileira não Não é não Isso é importado Olha aí O que que é isso? A paradorzinha que tava trançando semana passada Pessoal, é isso aí Logo em tem mais vídeos Olha a estrutura aqui de alumínio Dessas poltronas Essa que é que o Rogério fez Olha que estrutura de alumínio Que vai ser feita No cipó Vai ser na corda, Náutica? Não, vai ser no Junk e no Ratan No Junk e no Ratan, pessoal Vocês vão acompanhar aqui Como é que vai ser o procedimento Olha que poltrona Olha os detalhes É, pra fazer ela É, pra fazer ela É, pra fazer ela É, pra pegar pra ponte Olha, né Ah, vai ter que fazer ela Ah, vai ter que fazer ela